O Batalhão da Luz Eu marcho sob as ordens do General Jesus O que ele pedir certamente vou fazer O que ele mandar eu vou obedecer 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Marchando! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 O General mandou bater as mãos O General mandou bater os pés Mandou tocar com as mãos no chão O General mandou ficar em pé Mandou mandar pra frente 1, 2, 3, 4, 1 Mandou mandar pra trás 4, 3, 2, 1 Mandou ir pra direita 1, 2, 3, 4 Mandou ir pra esquerda 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 O General mandou bater as mãos O General mandou bater os pés Os pés Mandou tocar com as mãos no chão O General mandou ficar em pé Mandou fazer a volta 1, 2, 3, 4 A volta a desfazer 4, 3, 2, 1 Mandou gritar bem a dor 1, 2, 3, 4 E abraçar você 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Eu sou um soldadinho Do Batalhão da Luz Eu marcho sob as ordens Do General Jesus O que ele pedir Certamente vou fazer O que ele mandar Eu vou obedecer Mandou andar pra frente 1, 2, 3, 4 Mandou andar pra trás Mandou ir pra direita 1, 2, 3, 4 Mandou ir pra esquerda O General Mandou bater as mãos O General Mandou bater os pés Os pés Mandou tocar com as mãos no chão Olha assim, ó Mandou ficar em pé Mandou fazer a volta 1, 2, 3, 4 Minha volta é desfazer 4, 3, 2, 1 Mandou me dominar 1, 2, 3, 4 E abraçar você 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Soldadinho 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 O que é isso?